Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quem disse que aqui em Paris não tem deboche? Olha a manifestação de hoje aqui que a Prefeitura de Paris, L'Hotel de Ville de Paris, resolveu apresentar, colocar em sua fachada. Olha, essas duas banderolas com essas duas carinhas fazendo um piscar de olho. A Prefeitura, que foi condenada no mês de maio a tirar todas aquelas informações, outras banderolas que tinham escrito apoio ao movimento social, ela coloca hoje apenas esses dois emojis. Salud, salud, todo mundo! Voilà que vamos ver hoje a manifestação que L'Hotel de Ville de Paris e a mair Ana Hidalgo, resolveu afixar a façada do L'Hotel de Ville. Olha a manifestação de hoje. Essa manifestação é implicitamente explicita da mairia de Paris para apoiar o movimento social contra a reforma das retratas. A gente sabe que a mairia de Paris foi condenada por a justiça a enlevar as duas banderolas que ela havia colocadas durante o mês de maio, aqui, na façada do L'Hotel de Ville, onde a mair Ana Hidalgo montraia explicitamente seu apoio ao movimento social. Olha só, gente! Então, depois de se fazer, né? Ter sua condenação orquestrada no mês de maio, eis aqui esses dois duas carinhas de deboche na façada do L'Hotel de Ville. A Prefeitura de Paris colocou hoje essas duas grandes... Como se chama isso? Banderolas, afixes, cartazes com esses smiles clicar de olho sobre a façada do L'Hotel de Ville. Simbólico, né? Porque hoje, segunda-feira, 5 de junho de 2023, às 18 horas e 15 minutos, ó. Sabendo que amanhã é um grande dia de mobilização, então esta foi a maneira que a Prefeitura encontrou para manifestar o seu apoio a esta décima quarta jornada, décimo quarto dia de mobilização nacional contra a reforma da Previdência. Voilà! La manifestación d'aujourd'hui a Paris, de la maneira que a maire Anne Hidalgo a trouvé para afichar seu apoio ao movimento social nacional. Então, para não se fazer condamnir, a mair a hoje em dois banderol, afichando as Ismael, como se chama em francês, esse clima de olho na façade da cidade. E é significativo porque, amanhã, é a 14ª jornada de mobilização social contra a reforma das retratas. E foi hoje que a mair de Paris, a mair de Paris, colocou as duas banderol. Duas banderol imensas, sob as fachadas, no fundo azul, com as imagens jovens, simbolizando o olho. Nós chegamos para o próximo. Nós podemos dizer que, olha, hoje, essa é a manifestação de hoje em Paris. Olha só, gente, essa aqui é a manifestação de hoje em Paris. O deboche que se fala, né? Olha só, gente, essa aqui é a manifestação de hoje em Paris. Olha só. Olha só. Olha só. Que alguns artigos vão começar a fazer ravages de la vie de France a partir do 1º de setembro. Alguns dos principais artigos, gente, da reforma da Previdência vão começar a valer já a partir do 1º de setembro deste ano, tá? Olha só. Então a gente traz a informação hoje pra vocês, de maneira bem rápida aqui, ó. Olha só, esta é a manifestação de hoje aqui em Paris. Não teve, pelas minhas pesquisas aqui no YouTube, no Twitter, nos redes sociais, não vi nenhuma manifestação significativa, grande, nenhuma aglomeração hoje. Então o que a gente pode encontrar de manifestação aqui em Paris é apenas estes afis. E a prefeita de Paris fez um Twitter, né, para a inauguração destas faixas, dizendo, abre aspas, a Prefeitura de Paris com três pontos, fecha aspas. Muito deboche, né? Hoje, na parte de manifestação significativa, já regarde isso no Twitter, no YouTube, nos outros vídeos sociais, se ele quer queijo, querem queijo, querem queijo, querem queijo, E eu achei que essa manifestação explicitamente explicita, ao contrário, explicitamente explicita da mairia de Paris, que é a mairia, hoje em dia, na Twitter, ela escreveu com a foto, essa foto de imagem que você está vendo, ela disse, entre guillemets, a mairia de Paris, com 3 pontos, e como isso, agora ela não pode se fazer condamnir, é bom mesmo, essa banderola com o fundo azul, esse esmairo, esse pequeno dessin jovem, com um clima de olho, ver, essas pequenas carinhas redondas, amarelas, olha lá, e on va, c'est l'endit, esta segunda-feira, lundi 5 de junho de 2023, segunda-feira, 5 de junho de 2023, agora 18 horas e 17 minutos, , agora 20 minutos, mostraixo da tarde, ele faz tanto BEAU, com um bloque durante as vezes, olha aqui, Nós se lembramos que, em mais, a justiça determinada, que a mairia de Paris a determinada de retirar os banderoles do soutenimento ao movimento social. E essa é a surpresa de hoje. A mairia de Paris a feito isso para mostrar seu soutenimento ao movimento nacional, ao movimento social. E o que você acha? Estes-vous d'accord com isso, com esse soutenimento? Pensem-se que a mairia de Paris deve ser neutra para mostrar a vontade de alguns franceses que não estão de acordo com o movimento social, que estão para a reforma das retratas? O que vocês acham? Um mair tem o direito de se exprimir assim? E o que vocês acham, gente? A prefeita de Paris está certa em fazer isso, em manifestar isso? Já que, em maio, ela foi condenada a tirar seus cartazes em apoio ao movimento social, porque nem todos os parisienses estão de acordo com o movimento social. Quer dizer que alguns franceses, muitos franceses, muitos parisienses, aprovam a reforma da Previdência. E, por isso, a justiça entendeu que a Prefeitura de Paris deve ser neutra, deve ficar neutra neste movimento social. E a gente vê bastante turistas. A Prefeitura de Paris que, debochada, fez um Twitter dizendo a Prefeitura de Paris com três pontinhos, já que os seus cartazes de maio diziam a Prefeitura de Paris solidária com o movimento social. Deixa eu procurar, olha, a gente está vindo aqui a Notre-Dame, do lado de lá. Deixa eu procurar só um... Deve deixar ser um bom ponto de futebol montré. Obrigado. Olha lá. Agora a gente vai para o outro lado onde tem as fontes. Sobre que pensões do mundo�� é preciso Nam Perry, de pied de para até os, La M CI dos Par Games, Anne Hidalgo, passou a avisado um mensagem, uma danche, uma damos mensagem aos Ma rTIms. , uma mensagem da offense frania da pressão. Eu vou a citar, ela disse que é uma política feita com amor, mas todo mundo compreende o mensagem. Eu sou mair de Paris e, como mair de Paris, eu tenho o direito, eu sou, eu porto um mensagem social e ecológico. Eu repito a frase que ela disse. Eu porto um mensagem social e ecológico. Eu soutenho o movimento social e eu l'affirme. Olha, olha o que ela disse. É uma política feita com amor, mas todo mundo compreende o mensagem. Eu sou mair de Paris e, como mair de Paris, eu porto um mensagem social e ecológico. Eu soutenho o movimento social e eu l'affirme. Olha só, gente, eu vou ler pra vocês, traduzir pra vocês a mensagem que a prefeita de Paris deu explicando isto aqui. Isto é política feita com humor, mas todo mundo compreende a mensagem. Eu sou prefeita de Paris e, enquanto prefeita de Paris, eu passo uma mensagem social e ecológica. Eu sustento, eu apoio o movimento social e eu o afirmo. Esta é a mensagem da prefeita de Paris dada hoje em apoio ao movimento social. E a mensagem da prefeita de Paris, que quer dar um mensagem que lutam contra a reforma das retratas. E, por fim, a mair de Paris, ela disse, esta reforma é uma reforma antissocial, brutal, E a prefeitura de Paris termina Esta reforma é uma reforma antissocial Brutal e injusta E assim a gente vai caminhando Para o final deste vídeo, muito obrigado E eu quero perguntar a vocês É justo a prefeitura de Paris Mostrar estes cartazes Essas bandeirolas Em apoio ao movimento social A prefeitura de Paris, a prefeita de Paris Deve permanecer neutra ou não? E então, o que vocês pensam? A mairie de Paris, o hotel de Ville Doit se montar neutro Politicamente falando O hotel de Ville Doit rester na maison de todo o povo parisien Dans uma total neutralidade ou não? Diga-me Diga-me A partir das 14 horas horários da França Mas eu irei ficar até tarde da noite ao vivo Mostrando para vocês O desenrolar Desta décima quarta Jornada, né? Décimo quarto dia de manifestação Geral, nacional aqui na França Contra a reforma da Previdência Eu sou Edinaldo Isidoro O Ed Tenho YouTube brasileiro Aqui em Paris E te agradeço imensamente Por você ter estado aqui comigo Moi Je me appelle Edinaldo Isidoro Edi TudoSanplemon Um YouTube brasileiro A Paris E je vous remercie Enfinement Je vous remercie beaucoup De avoir regardé Cette vidéo A demain, j'espère Addiu-me Addiu-me Veja Álcool A Enfim A A A A